E aí galera, aqui é o ABC, tudo bem com vocês, um pouquinho bem maneirinho, galera, aqui é o Arena X1, o que seria ele? É preciso tirar a sua treta com o cara, nesse desafio o cara, você quer o escrito o cara, você vai lá e mata o cara na arena pré-definida por você, então vamos lá. Primeiro aqui ele é compatível com o Simple Clans, que é o sistema de clã, também se quiser também, ataque durante a X1 e tudo mais. Aqui são os comandos de Player, Player X1, Duel, nome do Player, que você ativa desafiar alguém, X1 Accept para aceitar, Reject para ele rejeitar e aqui tem o menuzinho Gui, tá vendo? Esse daqui é a permissão que você vai liberar para os seus Player, vou até copiar aqui. O resto é tudo comando de Admin, ó, criação, remover, se quiser remover uma arena, posição 1, posição 2, é a posição que usou em FK, Set Lobby e List, né, Admin, então você não precisa colocar as que ativerem a Op, tá vendo? Vamos ver aqui, aqui são as configurações e tudo mais. Eu vou minimizar aqui, vou abrir minha pasta aqui, plugins, pan, 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 vou carregar ele, tá vendo? Vou minimizar aqui, jogo para cá, eita do mais, carregou ali já, volta aqui em plugins, arena X1, configuração. Aqui são as configurações dele, seria o tempo, ó, tá vendo? Start tempo, o tempo dele, o tempo de fim, que é para você pegar os itens no chão, você matou o cara, tá vendo? Aqui duração final de toda a arena, 500 segundos, para não ser muito também, o tempo para aceitar, 5 segundos, pode aumentar, expirar de tempo, 60 para expirar o tempo, você aceitou. Aqui a linguagem, né, que tá em inglês, e aqui qual que é o Gui Menu, o item do Gui, do Gui Menuzinho que vai abrir. Aqui tem PT, ah, tem a duas linguagem, galera, PT, BR e inglês, ó. É só trocar aqui, copiar aqui, colocar aqui embaixo. Eu vou fechar aqui. Tá vendo? Fecha aqui, abre aqui, multiplayer, aqui. Eu vou entrar com os dois, vou entrar com a Bicina Jota e com o Tester. Vou jogar isso aqui fora. Isso aqui eu tô com a Bicina Jota. Eu vou pegar minha areninha aqui, que é de duas, que é essa aqui, que é a roxinha e a vermelha. O primeiro comando de todos é o de criação, então eu vou dar aqui X1 ADM, create, eu vou criar o nome da arena, você pode colocar o que você quiser. Vou colocar teste, tá vendo? Agora eu vou setar a posição dele, X1 ADM POS 1, tá vendo? A posição vai ser aqui, ele já pede pra setar a posição 2. Vou colocar o lado de lá, posição 2. Isso aqui seria mais aquele sistema, galera, se fosse colocar lá em full PVP, você quer os itens do cara, o cara tá full Dimas, você quer tretar com o cara pra ver quem quer melhor, aí quando o cara morrer vai cair os itens dele, entendeu? Aí você pega pra você, é bem topzinho, sistema de prison, tem isso também e tudo mais. Vamos lá, você tá onde vai ser o lobby, o que seria o lobby? Onde, quando acabar a treta, pra onde ele vai? Você pode colocar no spawn. Set lobby, acertei o lobby aqui, agora eu dou X1 ADM LIST, pra ver o tanto que eu tenho, você pode fazer mais de uma areninha. Eu vou parar aqui, eu vou entrar na outra conta aqui, no tester. O tester tá aqui também. Vou fazer o AB5J desafiar o tester, barra X1, X1, dual AB5J. Opa, peraí, tester, tester o outro, tester. Desafiei, agora eu vou no tester, a barra X1, accept, lá no centro do J, ele vai aceitar a treta do cara. Aí vai aparecer o sistema de tempo, ó. 4, 3, 2, 1 segundo, eu vou ir pra cá, tá ali, portanto, pros duas posições que eu coloquei, tá vendo? Eu espero mais 5 segundinho. Aí pronto, tá em duelo. Como eu não tenho nenhum item, você pode ver, ó. Isso aqui seria item que você pegar lá, pegou no survival, PVP, no prison, uma espadinha, alguma coisa assim, você vem entrando com o cara, tá vendo? Eu vou batendo porque eu tô de GM, entrando de GM. Deixa eu pegar uma espadinha já, mas finaliza esse negócio rápido. Aqui, ó. Aí pronto, matei, ó, tá vendo? 10 segundos pra você pegar os itens do cara, entendo? Você espera um pouquinho. Aí pronto, ó, apareceu uma mensagem no global pra todo mundo que tá no server. Você matou o cara, você é o pica das galáxias e acabou. Esse é o plugin, galera, eu curti muito. Bem simples de arrumar, assim, os comandos dele, você pode clicar em mais de uma arena. Se curtiu, seu joinha, favorita, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e bora para o próximo plugin.